Fala galera, mais uma dica do que fazer aqui no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui no Bar Urca, um local maravilhoso para você se deliciar com o pastel de camarão e a empada de camarão e pegar uma cervejinha e ir ali para a mureta da Urca. Um local bastante tradicional aqui do povo carioca e também dos turistas, onde a gente compra aqui as nossas iguarias e vai comer ali naquela mureta. Então, vindo ao Rio de Janeiro, essa aqui é uma dica que eu quero deixar para vocês, o nosso canal do Viaje Muito, para você vir comer os pastéis e empadas deliciosos aqui do Bar Urca. Não apenas isso, no primeiro andar nós temos o restaurante do Bar Urca, onde temos almoço, camarão dentro da abóbora, uma infinidade de coisas para você curtir nesse local maravilhoso. Neste momento, estou indo pegar o meu pastel, pegar a minha empada e degustar juntamente com vocês. Bora! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, em toda essa extensão aqui da mureta da Urca, nós temos aqui um tradicional fim de tarde, podemos dizer assim, onde as pessoas se assentam para comer, para beber. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês. Ao fundo ali nós temos o restaurante Flutuante, local também que em breve vou mostrar para vocês. Fala galera, esse é o momento da prova dos nove, experimentar o pastel de camarão. Vem para cá. Agora vou comer tranquilo, hein? Simbora! Pessoal, neste momento nós vamos agora conhecer a parte de dentro aqui do restaurante da Urca. Essa aqui é a parte de fora, como vocês já viram aí no vídeo. Agora vamos conhecer um pouco da parte de dentro do bar da Urca. Simbora! Uma coisa importante é colocar a máscara nessa época de pandemia. O bar da Urca também está com essa regra. Aliás, uma regra mundial em todos os estabelecimentos de Aramás. Uma coisa importante é colocar a parte de dentro do bar da Urca. Fala galera, essa aí então foi mais uma dica do que fazer aqui no Rio de Janeiro, aproveitando a gastronomia carioca. Curta o nosso canal, acompanhe a nossa página aí no nosso Instagram e se prepare para fazer mais coisas velhíssimas aqui no Rio de Janeiro. Simbora para as próximas! Tchau! 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 Tchau!